Bom dia pra você, na paz do Senhor Jesus, pra você que tá aqui comigo no YouTube, pra você que tá aqui comigo no Facebook, uma ótima segunda-feira pra você. Segunda-feira, 6 de julho de 2020. Você te agradeceu a Deus hoje? Pela noite que se passou, por este dia maravilhoso, pelo menos aqui, tá fazendo um sol lindo lá fora. Mesmo que aí onde você esteja, esteja chovendo, o importante é que você está com vida, está com saúde. Você te agradeceu a Deus por isso? Porque o guarda de Israel não dormitou e guardou o teu sono, velou o teu sono. Você amanheceu com vida? Você já agradeceu a Deus por isso? 370, da Arpa Cristão. Canta comigo. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão, por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração. Que me encheu de ventura sem fim, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Canta comigo. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração. Quem sabe canta. A santidade, a paz e a fé, a paz e a fé, gozo celeste e consolação. Compartilha aí. Que liberdade de estar aos Teus pés, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim, o que ninguém poderia fazer. Na cruz, pregando, verteste assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado. Ó faz-me, Senhor, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ei, maravilha! Se por acaso você ainda não agradeceu a Deus hoje, aproveita aqui comigo, estou te chamando abençoado e abençoada do Senhor. Vem agradecer a Deus pelo final de semana que já foi, por esse início de semana que já começou, né? Pela graça do Senhor na nossa vida, por tudo, tudo o que Deus tem feito por nós, até pelo que nos aconteceu de errado, de negativo. A gente deve ter um coração agradecido a Deus, porque toda pessoa, olha só, eu penso o seguinte, toda pessoa que tem um santo de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus dentro de si, é uma pessoa agradecida a Deus. Eu vou louvar o Senhor Jesus com esse outro louvor aqui que está no meu CD, primeiro CD. Primeiro CD que o Senhor Jesus me deu, é um louvor muito bonito que fala sobre a unção de Deus. Aproveita você que está aí, ó, canal no YouTube, você que está aqui pelo Facebook, vai compartilhando esse vídeo. Chama outras pessoas pra cá, pra juntos nós adorarmos a Deus nesta segunda-feira. Deixa Deus falar contigo, deixa Deus falar no teu coração. Quando se está na unção de Deus, o crente é cercado pelos cuidados seus. Na vida e na morte é de Deus o selo total, nada consegue vencer quem é espiritual. O inimigo tenta por muralhas no caminho, mas o crente na unção sabe que não está sozinho. Tem exércitos de anjos por detrás e por diante, e na unção de Deus as muralhas caem num instante. É na unção de Deus que você ultrapassa toda e qualquer barreira. É na unção de Deus que a vitória vem e da melhor maneira. É na unção de Deus que você prega e canta e todos vão sentir a presença de Deus neste lugar. É com a unção de Deus que você lança pedra certeira no gigante. É com a unção de Deus o que você pedir, te ouvir e responder. É com a unção que Deus derrama sobre ti. É sobrenatural esta unção que Ele vem trazendo em suas mãos. Ele vai distribuir e os falsos vai encher e aqui vão transbordar repletos de poder. Morreu e sepultaram o corpo seu, enterraram outro morto na cova de Eliseu. É na unção de Deus que você ultrapassa toda e qualquer barreira. Vai recebendo. É na unção de Deus que a vitória vem e da melhor maneira. É na unção de Deus que você prega e canta e todos vão sentir a presença de Deus neste lugar. É com a unção de Deus que você lança pedra certeira no gigante. É com a unção de Deus o que você pedir, te ouvir e responder. É com a unção que Deus derrama sobre ti. Muitos vão contemplar como Deus vai te usar. É com a unção de Deus que você lança pedra certeira no gigante. Ele vai te usar para o mal expulsar. Ele vai te usar para novas línguas falar. Ele vai te usar para impor as mãos. Em nome de Jesus os enfermos curar. E estes sinais seguirão os que creem. E obras maiores com certeza farão. Palavras de Jesus não tem de duvidar. Pois se Ele falar, o certo cobrirá. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Oh glória. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Agradecendo o pessoal que está comigo aqui online agora. Selma Guedes, lá do Rio Grande do Norte. Obrigada, Selminha, pela sua presença aqui na nossa live na Segundona do Louvor. Toda segunda-feira, pessoal. Quem está aqui pela primeira vez, todas as segundas-feiras, eu estou aqui convidando você Por quê? Para adorar comigo. Amém? Porque é maravilhoso estar na presença do Senhor. É maravilhoso adorar a Deus. Ah, mas hoje é segunda-feira. Não importa. Não existe horário certo. Para estar na presença de Deus, não existe. Qualquer momento é o momento de adorar a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Lucas, no capítulo 17. É o 17? Isso. Versículos 17, 18 e 19. Bem rapidinho. Diz assim. Perguntou, pois, Jesus, não foram limpos os dez e os nove? Aonde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, e ele passando ali, ó, ele passando naquele momento, indo para Jerusalém, passava entre a divisa de Samaria e Galileia. Quando veio o encontro dele, dez homens, dez, todos estavam doentes. Todos estavam com lepra. E todos eles clamavam a Jesus. Levantavam a voz dizendo, mestre, tem compaixão de nós. Mestre, tem pena da gente. Aqueles dez leprosos também já tinham ouvido falar de Jesus com toda certeza. Tanto é que quando eles viram Jesus passar ali perto da aldeia onde eles estavam, eles, naquele momento, se dirigiram para falar com Jesus, clamar por Jesus, clamar pela misericórdia do Senhor. Todas as pessoas que tinham esse problema, essa doença, que naquela época era terrível porque não tinha tratamento, não tinha antibióticos, não tinha nada que pudesse trazer a cura para aquelas pessoas. Era um momento muito remoto, muito rude, a medicina totalmente precária. E quando as pessoas contraíam aquela enfermidade, que para o judaísmo era impureza, para o povo era sinal de que Deus havia amaldiçoado aquela pessoa. E quando a pessoa se encontrava nesse estado de enfermidade, onde começavam a ter insensibilidade em várias partes do corpo, quando aquela doença estava no seu estágio muito avançado, as pessoas começavam a perder partes do seu próprio corpo. Aquelas pessoas, quando se encontravam assim, elas não poderiam mais viver no meio da multidão, no meio do povo, no meio da cidade, não poderiam. Elas eram isoladas para um local chamado Vale dos Leprosos, confinados naquele vale. Eles passavam fome, eles passavam frio. Jesus parou, como Jesus sempre para, para ouvir os seus filhos. Você já falou com ele? Ou você ainda está naquela ideia de que Deus não te ouve porque você é assim, porque você fez isso, você cometeu aquilo? Deus ouve todas as pessoas. Todas as pessoas. E até quem não merece ser ouvido por Deus, ele ouve do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz que o sol nasce para todos. Ou seja, mesmo que você se ache que você não é merecedor de ter a graça de Deus na sua vida, mesmo assim você a tem. Sabe por quê? Porque Deus sabe da tua necessidade. Deus sabe que você precisa. Deus não te olha com julgamento como aquelas pessoas daquelas cidades. Ninguém queria estar perto de um leproso. Para um leproso poder entrar na cidade, ele teria que balançar um sininho e gritar que ele era leproso para que as pessoas pudessem manter distância o mais distante possível daquelas pessoas. Conceição Salles, a par do Senhor, minha irmã, obrigada pela sua presença. E assim era a vida daqueles homens. Mas Jesus parou. Do mesmo jeito que Jesus parou para aquele cego na estrada de Jericó. Querido, Deus para para nos ouvir. Não sei se você está doente. Não sei se você entristeceu o Espírito Santo. Não sei o que você fez. Mas o Senhor diz nesse momento que Ele te ouve. Que Ele te ouve. Que você é, sim, precioso e preciosa aos olhos do Senhor. Pode não ser para as pessoas. E que isso é o que menos importa. Mas para Deus você é. Doze. Diz Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Somente um sacerdote, na lei judaica, poderia falar para algum leproso se ele estava curado da sua lepra ou não. Se ele já estivesse curado da sua lepra, aquele sacerdote daria o aval verde para que ele pudesse voltar ao convívio social. Fora disso, ele continuaria no vale dos leprosos. Veja bem, não sei se você prestou atenção. Aqueles dez leprosos chegaram para Jesus. Jesus disse, ide aos sacerdotes e mostrai-vos a eles. Jesus não, naquele momento, não estendeu a mão. Está escurado agora. Ó, acabaram de ficar curados. Pode não. Jesus não fez assim. Você já prestou atenção na leitura? Eles chegaram a Jesus e Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles não ficaram curados naquele momento em que Jesus falou isso. Mas mesmo assim, ouvindo a voz do Filho de Deus para ir e se mostrar aos sacerdotes. Eles foram. E indo no caminho, eles começaram a sentir a cura milagrosa de Jesus. Jesus não curou eles naquele momento. Está entendendo? Está caminhando comigo aí? Tem muitos milagres que Jesus faz. Que não é na hora que você quer. Não é do jeito que você pensa. Tem milagres que, pela misericórdia de Deus, é ali na hora que Jesus quer que seja feito e ponto final. Agora, tem milagres que Jesus quer primeiro ver a tua fé para depois operar o milagre. Aqueles dez leprosos, mesmo ouvindo Jesus e olhando para os seus corpos ainda com aquela enfermidade, eles foram no caminho para se encontrarem com o sacerdote. No caminho eles foram curados. Tem milagre que é assim, meu querido. Tem milagre que Jesus faz depois. Está compreendendo? Está me entendendo? Tem milagre que Jesus faz depois. Se eles, naquele momento, olhassem para as suas peles e ainda vissem a enfermidade e não tivessem fé, eles não iriam ser curados. Porque milagre é justamente isso. É quando eu e você temos fé de compreender e ter esperança naquilo que ainda não existe. De ter prova daquilo que eu ainda não estou vendo. Isso é fé. Olha lá, Hebreus 11, que eu falo tanto aqui. Hebreus 11. Fé é isso. E eles foram no caminho. Eles sentiram a cura do Filho de Deus. Chegaram no sacerdote. Sacerdote os examinou. E deu ok. Sinal verde. Está todo mundo purificado. Estão limpinhos. Pode voltar ao convívio da sociedade. E aqueles dez, com certeza, muito contentes eles ficaram. Porém, aqui no versículo 15 do capítulo 17 de Lucas. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele voltou pelo mesmo caminho aonde pela última vez ele tinha visto Jesus. Glorificando. Ele voltou glorificando. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. E este era samaritano. E nós sabemos que os samaritanos tinham uma rixa contra os judeus. Os judeus viam neles que eles eram um povo misturado. Tinha mestiço no meio. Tinha povo pagão no meio. Os judeus tinham preconceito para com os samaritanos. Para os judeus e samaritanos não merecia nada. Muito menos uma graça divina. Mais uma vez, provando para você. Que não importa o que você tenha feito de errado. Deus te ouve. Deus te ouve. Deus te contempla. Não com um olhar de acepção. Mas com um olhar de misericórdia. E com um olhar de bondade. Que é o que falta em muitos corações. Hoje em dia. Principalmente dentro das nossas igrejas. Onde as pessoas só te olham. Porque você tem uma bolsa caríssima. Tem um sapato de marca. Chega na igreja com o teu conversível. Com aquele 4x4 tração nas quatro rodas. Aquele carro de 2020. Acabado de sair da concessionária. Ou então. Porque ele sabe que você tem um emprego. Que você ganha muito bem. Aí as pessoas te olham. Te colocam até para sentar do lado do pastor. Não é esse olhar. De Deus para mim nem para você. Porque Deus não nos trata assim. O olhar de Deus para mim e para você. É com um olhar de misericórdia. Hernani Moraes. Obrigado querido. Deus abençoe você por estar participando aqui da live. E aquele leproso. Voltou até onde Jesus estava. Se lançou aos pés de Cristo. Glorificando a Deus. Agradecendo a ele pela graça alcançada. E Jesus pergunta. Ué. Cadê os nove? Só um voltou. Só um voltou. Onde está os outros nove? Onde estão os outros nove? Só voltou esse. E é estrangeiro. Jesus enfatizou. Olha só quem voltou. Quem sabe se os outros nove eram judeus. Que não souberam agradecer a Jesus. Porque Jesus era judeu. Mas um samaritano voltou e agradeceu. E disse. Levanta-te e vai a tua fé te salvou. Além dele. Receber a sua cura física. Ele ainda recebeu a cura espiritual. É isso que acontece com pessoas que são agradecidas a Deus. Porque são pessoas que não são pretenciosas. São pessoas que não são arrogantes. São pessoas que são discretas. São pessoas que sabem ouvir. Não apenas aquele que quer falar. Que quer falar. Que quer se mostrar. Que quer se julgar o tal. Não. Deus não tem parte com esses. Deus tem parte com quem é humilde. Com quem é agradecido. Com quem tem domínio próprio. É com esses que Deus tem. Sabe. Uma intimidade maior. Ele olha assim para todas as pessoas. Mas tem alguns que tem uma fé. Tremenda. E é com esses que Deus tem uma intimidade maior. Que eu possa estar falando com você. Que você possa ser desse jeito. E é por isso que eu fiz. Estou fazendo agora. O culto online. Na segundona do louvor. É um culto de agradecimento a Deus. Porque Deus tem derramado bênçãos na minha vida. Ei. Ei. Deixa eu te falar. Deus tem derramado bênção na minha vida aqui em Portugal. Eu não falo isso por orgulho. Não. Eu falo isso por agradecimento a Deus. Depois de um ano e meio morando aqui. Eu estou legalizada. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenho todos os direitos de qualquer português aqui dentro de Portugal. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Eu digo que Deus é tremendo? Não. Não. Não duvida. Porque quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. Mas quando Ele não quer abençoar, Ele fecha as portas. Por que, pastora Rúbia, você diz que Deus não quer abençoar e Ele fecha as portas? Passei dez anos da minha vida na Guiana Francesa. Orando. Indo para a igreja. Indo para a culto. Ajudando os irmãos e tal. Fazendo programa no rádio. Cuidando ali da mocidade. Deus me dá a minha legalização aqui na Guiana Francesa, Senhor. Muita oração, jejum, muito joelho dobrado. E Deus não deu. Deus fechou as portas. Dez anos. Foram dez anos de luta, dez anos de prova, lá na Guiana Francesa. E aqui, com um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, o Senhor me agraciou. Querido, é quando Ele quer. Quem somos nós para questionarmos a vontade do Pai? Quem é você? Quem sou eu? Mas, estou aqui para agradecer a Ele. Os dez anos de prova que eu tive na Guiana Francesa. Que me fizeram ficar mais crente ainda. Mais, muito mais. E pela vitória alcançada dentro de Portugal. Deus faz assim, queridos. Sempre seja agradecido. Mesmo que você olhe condições difíceis. Seja agradecido a Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Quero orar por você e já encerrar o nosso pequeno culto online aqui na Segundona do Louvor. Amém? Deus maravilhoso, Santo de Israel. Eu te louvo e te engrandeço, Senhor, por cada pessoa que está comigo agora aqui assistindo esse culto. Participando deste culto. Senhor, a tua palavra foi ministrada. Quando tu curou, Senhor, aqueles dez leprosos e somente um voltou para agradecer. Nós queremos ser esse um, Senhor. Que nunca nós possamos esquecer de tudo aquilo que tu tens feito na nossa vida. Por mais que nós não mereçamos, porque nós não merecemos mesmo. Porque nós somos fracos, somos falhos. Senhor, seja por obra, pensamentos, ações. A gente sempre tem alguma coisa que entristece ao Espírito Santo. E mesmo assim, Senhor, nós somos agradecidos a Deus e humilhados a ti. Em reconhecer que tu és o Senhor da nossa existência. Obrigada, Senhor, pela família. Pelo alimento que tu não tens deixado faltar no nosso mar. Pelo teto que nos abriga. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que me cercam. Muito obrigada, Deus, pelas bênçãos recebidas. Pela graça recebida. Em nome de Jesus, eu também rogo por esta pessoa que está orando junto comigo. Que ela também possa receber a graça da vida dela. Que ela possa receber a bênção na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando receber, que ela possa se lembrar de agradecer a ti. Que tu és o dono do milagre. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Fique com Deus. Fique na paz. Despedindo de você e não esquece. Deixa teu comentário agradecendo aí a Conceição Salles, Selma Guedes, Zernani. Eita, Deus abençoe todo mundo. Amém. Fique conosco e não esqueça de colocar no comentário. Se você quer que esse momento aqui de culto online seja mais vezes, você deixa no comentário. Se não, a gente vai ficar só lá em segundas-feiras mesmo. Tá bom? Deus abençoe você. Fique com Deus. Fique na paz. tru꼬iros e não esquece. 2 Obrigado.